E aí ó, repara bem a altura do capim, tá balançando bastante e olha o meu mapa, como é que tá E aí, bom ou não, bora pra Lida, olha aqui o tempo abriu, o tempo abriu, então dá pra jogar adubo, vamos jogar adubinho lá no pasto O tempo abriu, o tempo abriu, é Viana, que bom, que que você tá feliz, porque eu vou adubar, vai precisar chover, pois é, vai tá chovendo O tempo abriu, eu vou jogar, vai chover de novo, bora pra Lida galera, bora pra Lida, estamos rompendo no estradão, olha aí O pessoal mexendo com o leite ali, manejando as vaquinhas, seguimos na estrada, então daqui a pouquinho vai começar a Lida de hoje Pensa numa chuva, hein, olha aí É, tem que ficar ligado, deixa um presente aí Rony Olha aí, ó, olha o bichão aí, tá da sacaria Brinca pra ver, como diz Pablo Vasconcelos Aqui 2.500 quilos de adubo, a derradeira, o finalzão E olha aí como é que a gente já tá de par aqui, olha a situação Rapaz Então bora pra Lida, estamos acabando de carregar aqui E eu vou escolher aqui, tem dois pastos que eu tô pensando se eu jogo, se eu jogo nenhum no outro Vamos pensar daqui a pouquinho, eu vou ficar sabendo Então aqui é o seguinte, galera, a gente tá usando esse 30-020 E o que impedrou dele foi isso aqui, ó, uns torrões, né, grandes aqui Que a própria esteira vai desmanchando Já deu pra encher, tá vendo ali, tem espaço, mas aqui começou a derramar um pouquinho Vai ficar filé, não vai jogar tudo É, tá até conversando com um amigo meu aqui da cidade também Ele falou, Vianos, vai acabar com a esparramadeira, com adubo, né Porque corrói mesmo, galera, olha aqui A gente jogou, tá vendo? Começa a dar ferrugem mesmo, come, come pesado Então realmente funciona Você lava, mas dá uma corruída, sabe Eu tô até repensando, olha aqui o caldo que vai descendo nela Tá vendo? Ela já enferrujou ali tudo, ó Parece que não aguenta Então tem que repensar se vale a pena Ou se vale a pena você ter isso aqui Mais um outro implemento Você vai pagar uma grana pra poder jogar específico, né Então vamos ver, vai correndo ali, mas quanto tempo dura, né Vamos ver o que vai dar Dá dó, dá, dá dó Mas vai jogando, trabalhando Se ficar feinho e funcionar, não tem problema, né Não pode é comer e parar de funcionar Não sei, não Dá uma dor no coração Olha, olha a lameira Não adianta que você pisa, vem cá Vai sujar o trator mesmo Trator pra trabalhar Lógico que a gente não vai maltratar a máquina Amigo, mas em tempo de chuva aí pra você fazer a lida sair, você vai sujar Só que a gente mete um papelão aqui, tá vendo? E lá vai, ó Depois lava tudo Lavou, tá novo Já ouviu a expressão? Última carga Do adubo que tava estocado Vou subindo aqui a conchinha aqui pra gente manovrar Olha, vai até a tampa, cara Pneu nem triscou murchada da Lança Vamos lá Já são 3h20 da tarde 15h20, né E já liguei aqui o GPS, ele tá buscando sinal Vou refazer o ponto A e B Vou lançar esses 2.500 quilos Aqui tem aproximadamente 18 hectares, se eu não me engano Ali é uma área que a gente jogou Eles viram aí no outro vídeo Olha lá, como que já ficou mais escuro Repara, o pasto caiu de lá, tá vendo? E você consegue reparar também umas faixas mais amareladas Que é onde não caiu o adubo Então ali é onde deu um lanço errado, né? A lida tá agitada, meu amigo Enquanto a gente tá jogando aqui o adubo, olha lá A vacada, ela vai saindo do pasto Vai mudar de piquete Então elas já comeram as pontas aqui Deram a baixada no capim Pra ficar no ponto de eu jogar o adubo Então agora que deu a altura, ela sai e a gente entra com o adubo Lembrando que isso aqui não é um piquete rotacionado Então é o seguinte, que toda vez que a vacada sair Ah, rapaz, eu tô com a nossa porra Jesus Toda vez que a vacada sai, entra com a adubação Então é isso, tá gente? Não, é isso A gente tá fazendo aqui É uma adubação com a dupla que a gente já tinha aqui na fazenda E um teste após escarificar Como tu vai ficar Porque tu escarificou e não jogou nenhum adubo E aí deu isso aqui, ó Fechou bem Sabe? Deu uma cobertura bem legal Mas a gente quer agora potencializar Então com o adubo, o que que vai virar agora? Será que vai formar mais ainda? Esse pasto vai voltar mais rápido? Com certeza vai melhorar, né? Com certeza Então vamos lá Vamos jogando Fazendo espaçamentozinho ali Pão pro adubo Sega líder Olha, aproveitar pra mostrar aqui, ó Pra você que tá acompanhando a saga aí do suporte aí Então as duas semanas já que esse suporte tá Vindo a duas, não, uma semana Olha lá Passei o cupim Uma semana que esse suporte tá aí Não tirei ele, viu? Suportezinho de R$80 É... Tá aí fixo Então pode comprar Pode comprar tranquilo Lógico, material de construção Suporte pra assentar pedra Pra carregar vidro O que for Você pode comprar e parafusar o seu GPS nele Você vai se dar bem, viu? Galera Bater um adubo Tem área de pecuária Não é fácil, não Tem que ficar de olho No que que tem na frente O pasto aqui tá bem limpo, né? Já arranquei toco Já tirei bastante cupim Mas isso vai crescendo de novo Nós temos que ficar ligado Tem que ficar ligado aqui nas linhas Mas o GPS eu tô espaçando um pouquinho mais Do que ele pediu Porque eu vi que tava dando muita sobreposição Pela última área que a gente fez Então agora eu tô indo bem no zoiômetro ali também Mas funciona, tá? Funciona o zoiômetro também Só tem que calibrar ele Pensa o trem que pula E vamos lá Já fui metade Tem bastante aí pra romper O dia tá bom Acho que noite vai chover A noite não Fizinho da tarde Fizinho da tarde achosa Só alegria Bão, Dima? Repara bem a altura do cabinho, pessoal Olha a altura desse cabinho, tá vendo? No zoiômetro, hein? Olha aí Tá vendo a altura dele? Dá pra ver direitinho Olha aí na frente Então, essa altura É a altura de saída de pastejo, tá? Às vezes você pode estar assistindo o vídeo Falando assim Cara, mas O passe tá alto ainda Como que você tira a vaca Não tá alto Isso aí é uma bombaça Olha a altura dela Cortou as pontas Ela tá aí na faixa de 45 centímetros 40, 45 centímetros Até 30 aí Alguns lugares Mas 40 centímetros De altura E tá tirando o gado Agora eu adubando Mesmo se eu não adubasse Ela Ela vai regenerar mais rápido Sabe? Se você rebaixar ela mais do que isso Ela vai Demorar pra subir Vai demorar Vai começar a criar outros talos E aí o negócio vai piorando E se você deixar ela muito alta Um pasto muito alto Ele vai passar Ele vai começar a florescer Que é dar semente Semente A Que a gente fala E aí já tá um pasto passado Já não tem nutriente Tem muita fibra E aí já não ajuda pra vaca E depois que você cortar isso Que provavelmente se o pasto passar Você vai cortar isso é com roçadeira mecânica Não vai ser com a roçadeira animal Que é a própria vaca ou boi Você vai ter perda de material Vai perder dinheiro Então o pasto é isso aí Tem que manejar a altura de entrar e de sair Essa altura aqui tá ótima Vocês vão ver que ao longo desses vídeos aí Do YouTube e do Instagram Pra quem acompanha no Instagram Tá aqui em cima Acompanha aí Vocês vão ver o tanto que esse gado rapidinho vai voltar pra cá Tudo bem que eu tô atubando Mas mesmo assim Porque tá na altura certa de manejo Se você rapar demais o pasto Tá bom aproveitar o pasto Não, você tá perdendo Que aqui ele vai crescer de novo Se você rapou de novo Pensa, vai demorar pra sair Tá? Fica ligado nisso aí Outra coisa interessante Pra gente conversar aqui hoje Repara onde que eu tô andando Olha o tanto de árvore Você tem uns copinhos aqui Tá balançando bastante E olha o meu mapa Como é que tá aqui De pintura do GPS Por exemplo aqui Eu vou ter que abrir Vou ter que sair Da linha dele mesmo E depois voltar Então nesse caso aqui Olha o copinho Oi 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 Então nesse caso aqui Eu tenho que seguir Eu tenho que ir tocando pela pintura Ou seja Não adianta eu ficar guiando muito aqui Pela linha Que ele traçou pra mim No ponto A e B Que é a minha referência Porque não dá pra eu andar Em linha reta Então eu vou No olho Pintando a área Sabe? Quando tem muita gente Fala assim Ah Lena Um piloto Piloto automático E tal Cara Tem suas situações Na agricultura Num pasto extremamente Limpo e liso Sem árvore nem nada Funcionaria Agora aqui não adianta Você tem que ficar Desviando de De árvore De topo E de cupinho Ou buraco O tempo todo Tem buraco de tatu Tem que ficar olhando Então não dá pra cochilar Imagina um piloto aqui O trator ia dar pra cima De uma árvore Acertar um buraco Tombar a lance Entendeu? Então nem tudo É muito lindo Igual a gente vê Nas novelas Do Youtube Tá? Tem coisa que é aplicável Tem ferramenta Que é aplicável Pra sua realidade De negócio Tem outras Que se você comprar Vai ser até prejuízo Porque além de você Aplicar um alto valor Nessa ferramenta Se você for Usar ela Porque ela foi desenvolvida Você vai acabar Causando acidente Dentro da sua fazenda Beleza? Então isso aí Sobrou ali Provavelmente Uns 6 7 sacos Já duplo Tá lá Saco de 50 Aqui é um piquete novo Aquela já tá rodando A bacada toda Tá lá E aqui como sobrou Esse pasto aqui Tá reservado Esse aqui já não é Uma bombassa Igual esse E um outro pasto Que eu tava adubando Esse aqui já é Uma braquiária Tá, então a braquiária Aqui ela já tá quase Na altura de pastejo Mesmo Ela não vai A gente vai trabalhar Ela mais baixa Só que aqui é uma área Que ainda tá um pouquinho Sentida E tal Então eu vou pegar Esse adubo Jogar na área mais fraca Que ali em cima Pra acabar de consumir Com ele E aí ela vai voltar Tá Mas aqui o que acontece Esse capim Pessoal Eu sei que ele não vai Ganhar muita altura Agora Porque ele vem Sentido Da seca Ele foi muito rapado Então agora O que a gente vai fazer É jogar Mesmo que ele um pouquinho Mais baixo Jogar o gado Aqui pra Dar uma Uma parada nele E vai dar Mais figura Ele vai voltar Mais rapidinho Vai rebaixar muito Não Deixa só catar as pontinhas E pronto Beleza Mas eu vou Vou lançar aqui Esse adubinho E boa É isso aí Por aqui Encerramos Olha aí Os cavalinhos Estão passeando Alegremente Pelo pasto Já eles vão descer Já descem Vou pôr o pasto De ficar pouco E a gente vai Jogando aqui A madeira Já tá ficando Limpa Olha lá Céu abriu Espero que chove hoje à noite Mas vai chover Tá bem carregado o tempo É isso aí então galera Dá licença Cavalinho Vai cavalinho Queira abraço Não deixe de acompanhar Na Lida No Viana Na Lida Do Instagram Então Corre lá no Instagram Se você não tem Instagram Faça seu Instagram Se você já tem Vai lá Vai lá ver o que tem Do dia a dia Tem muito material Que não sai aqui no YouTube Que sai lá Beleza Então Tchau Obrigado